Deve ser um ano em que tudo está se encaixando. No entanto, Bian Liang, de 42 anos, está completamente perdido. Como um pai que busca ativamente avanços, ele encontra obstáculos em seu filho quieto e indiferente. Na casa dos 40, Bian Liang, que sempre sentiu que tudo estava indo bem para sua família, é pego de surpresa agora que eles estão enfrentando uma crise. De repente, toda a sabedoria e experiência que acumulou nos últimos 40 anos de sua vida não são mais suficientes para lidar com vários problemas e até mesmo seus métodos anteriores parecem estar errados. Apesar de sentir confuso e impotente, Bian Liang, sendo um homem responsável, só pode seguir em frente enquanto tenta encontrar uma solução. Quando tudo em seu passado é destruído, ele precisará juntar os cacos e aprender a se reconciliar com sua esposa, filhos, parentes e amigos e encontrar o jeito certo de viver.